E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos atualizar a agenda de lives para hoje. Quinta-feira, dia 20 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. E às 9h30, você vai curtir o Wesley Safadão no programa Mais Você, todo mundo aí ligado na tela da TV Globo. Ainda, você vai curtir a Super Live no YouTube com o programa Barretos Pra Sempre. Dará início às 18h para você curtir no YouTube. Confira a próxima live para hoje. Quinta-feira, dia 20 de maio. Você vai curtir a live diária com o DJ G-Sample. Às 19h também rola no YouTube. Já vamos para a próxima. E em seguida, você que gosta de fofoca, uma Super Live às 20h, a live diária da Hora da Fofoca para você curtir no YouTube. Essas são as lives de hoje. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí, escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Essas são as lives de hoje, quinta-feira, dia 20 de maio. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal. Também deixe seu like e ativa aí o sininho, para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Sejam muito bem-vindos, galera, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.